Música 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 Sabendo que eu tenho uma obra a realizar em sua vida, farei de você um pregador de minha palavra, eu já te livrei da morte por várias vezes, você sabe muito bem disso, eis que estou a porta e bato, abre a porta do teu coração, eu entrarei e farei uma grande obra em sua vida, mas eu sou um chachomere, por outras palavras eu sou doidão, galera, cheguei aqui pra vocês aí, cheguei galera tem algo pra falar com vocês Deus falou comigo, Deus falou comigo que eu vou ser um pastor e que tenho obra na minha vida, eu fui tocado por Deus e eu vou ser um cristão, não quero ser mais chachomere mais, quero ser um cristão, um homem de Deus, Deus falou que vai me usar pra pregar o evangelho por esse mundo afora e a parte de Deus eu não quero ser mais, eu quero saber mais de concurso, quero saber de mais nada, agora quero servir a Deus, ele já me deu vários livramentos de morte, eu to vivo pela misericórdia de Deus, entendeu, eu tenho certeza, vai largar o tufão, vai largar o tufão, meu Deus do céu, vocês quer ter esse encontro que eu to tendo aqui agora, não é seu chachomere, o senhor se louva, não é seu chachomere, quantas vezes tu lhe dera, quantas vezes tu lhe dera, se deram mais de cinquenta jovens, o senhor vai sair assim, eu to me entregando aqui a fora, eu tenho muito que viver aí, tchau, 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 Valeu. Vai, sozinho, hein? Não dá não. Amém, Jesus. A partir de hoje, Senhor, eu te seguirei e farei a tua vontade. Me guarda, me proteja, me livra de todo mundo. Amém.